A história de luta e superação por trás do sucesso das irmãs Simone e Simária. Mas dessa casa eu só vou levar meu violão e o nosso cachorro. Ao lado do pai e da mãe, elas tiveram uma vida difícil no interior. Meu pai era padeiro, fazia pão. Meu pai e minha mãe eram fãs do Milionário Zé Rico. E a gente falava assim, Simária, se um dia a gente fizesse sucesso na vida, vamos comprar um show do Milionário Zé Rico? E esse sonho de infância será realizado no palco do Domingo Show. Milionário Marciano vão fazer uma surpresa que promete emocionar as cantoras. E ainda, as coleguinhas mais amadas do Brasil também vão surpreender uma garotinha encantadora, que é muito fã da dupla e tem uma história parecida com a delas. Clara tem 12 anos e quer ser cantora para ajudar a mãe. Como ela vai reagir ao ficar frente a frente com as cantoras que ela mais admira? Praga e Dengue. 30 anos depois do Show da Xuxa, o Domingo Show vai revelar quem eles eram por trás das fantasias. Imagens inéditas revelam como era o baixinho Praga longe dos palcos com os filhos e netos. Tanto tempo depois, uma visita surpresa de Dengue à família de Praga vai comover os fãs. É neste domingo às 11 da manhã no horário brasileiro de verão.